Olá, bom dia crianças do terceiro ano, estamos juntos mais uma vez comigo professora Sádiva para mais uma aula de matemática, tá certo? Abençoada seja a nossa quarta-feira, nossa aula referente ao dia 12 de agosto, que nossa quarta-feira seja maravilhosa, que as bênçãos do Senhor estejam sobre nossas vidas, tá certo? E eu apresento para vocês na nossa aula de hoje, tá certo? O estudo do módulo 3 a partir da sexta questão, ok? Então o que traz a sexta questão para nós? O professor de educação física mediu e anotou em um quadro a massa de algum de seus alunos. Então vamos verificar aqui, ele pegou cinco alunos e ele foi colocando, registrando a massa corporal, certo? E aqui nós percebemos que ao lado de cada número, nós temos a unidade, né? Kg, que representa quilogramas, ok? Referente à massa. Então aqui, Geralda, 42 kg. Pedro, 40 kg. Eu posso fazer a leitura também dessa forma. Jean, 49 kg. Marta, 50 kg. Clóvis, 43 kg. Tia Sádiva, eu posso dizer Kg, Kg? Pode. Eu posso dizer quilos? Pode, ok? Quilogramas também. Então, adiante. Os dados que o professor anotou foram organizados em um gráfico. Então, ele pesquisou, né? Entre cinco crianças, cinco alunos, e ele fez esse registro da massa corporal de cada um desses alunos dele durante uma aula de educação física. E, a partir daí, ele resolveu montar, com os dados que ele tinha acima, certo? Ele resolveu montar dois gráficos, ok? Vamos primeiro fazer o estudo do primeiro gráfico que ele montou. Olha, no primeiro gráfico que ele montou, nós temos um gráfico de barras verticais, não é verdade? E o título desse gráfico? Massa de alguns alunos do professor de educação física. Então, aqui nessa linha horizontal, bem abaixo, eu tenho o nome das crianças, né? O nome dos estudantes. A Geralda, eu tenho o Pedro, eu tenho o Jean, eu tenho a Marta e tenho Clóvis, ok? E cada barra dessa traz uma numeração diferenciada. Por que uma numeração diferenciada, professora? Porque corresponde a essa linha vertical, certo? De cima para baixo, ou de baixo para cima, que se refere à massa em quilogramas, ok? Então, Geralda, 42, reforçando. Pedro, 40, Jean, 49, Marta, 50, Clóvis, 43. E a fonte? De onde foi retirado esse registro, certo? Foi o registro feito pelo professor de educação física, foi a fonte. Ele registrou, ele anotou e ele construiu. Esse aqui é o primeiro gráfico, ok? Então, no enunciado, está pedindo, marque com X o gráfico obtido. De acordo com os dados que o professor anotou, tá bom? Então, vamos verificar aqui. Esse é o primeiro gráfico, que eu acabei de fazer a leitura. E o segundo gráfico, que vem logo abaixo, eu coloquei aqui ao lado, tá certo? Também é um gráfico de barras verticais, certo? Eu tenho como título do gráfico, massa de alguns alunos do professor de educação física. Na linha horizontal, que é a linha logo abaixo, eu tenho o nome dos alunos desse professor de educação física. E na linha vertical, eu tenho a massa em quilogramas. E tenho as barras que traz, tá certo? A quantidade de massa de cada aluno desse professor de educação física. E a fonte, professora? Tem a fonte? Tem. A fonte é a mesma, certo? Foi o registro do professor de educação física. Então, de acordo com os dados que nós temos nessa tabela aqui, certo? Pra início de conversa, que ele deixou registrado aqui, a massa de cada aluno, vamos verificar. No primeiro gráfico, Geralda, 42, certo? Pedro, 40. Também está certo. Jean, 49, também confere. Marta, 50, olha lá na tabelinha acima, confere. Clóvis, 43, Clóvis, 43. Então, confere. No segundo gráfico, vamos verificar, certo? A massa de cada um dos alunos. Geralda, 43. Vamos aqui, Geralda. O professor diz que ela tem 42 quilogramas. Então, não confere. Pedro, 40. No gráfico 2. Vamos lá na tabelinha. Pedro, 40. Confere também. No gráfico 2. Jean, 49. Lá na tabelinha, Jean, 49 quilogramas. Também confere. No segundo gráfico, Marta, 50 quilogramas. Marta, 50 quilogramas. Na tabelinha, também confere. E no segundo gráfico, Clóvis, 42 quilogramas. E na tabelinha, Clóvis, 43 quilogramas. Então, nós podemos perceber que o gráfico 2, que está aqui ao lado, tá certo? Que no módulo de vocês está logo abaixo desse primeiro gráfico. Não condiz com a realidade do registro do professor de educação física. Não condiz. Porque nós temos dois alunos, a Geralda e o Clóvis, que a massa corporal deles, ó, não condiz com o registro que ele deixou para nós. Então, qual é, no caso aí, certo? O gráfico que está organizado de acordo com a pesquisa que o professor realizou, tá certo? No caso aqui, será o gráfico 1. Seguindo. A sétima. Escolha 15 colegas de sua sala para realizar uma pesquisa. Você pode escolher, no caso, alguns membros da família. Se a família for grande, tá certo? Dá para você fazer com 15 membros da família. Caso contrário, se a família não for muito grande, for uma família menor, tá certo? Uma família com 6 membros, tá certo? Ou com 9 membros, também dá para fazer. O importante é que você escolha uma quantidade de membros familiar para realizar essa atividade. Não é difícil. No item A, faça cada um deles a seguinte pergunta e peça que escolham uma das alternativas. Eles podem votar apenas uma única vez. Eles não podem votar mais de uma vez, tá certo? Só tem uma opção. Aliás, são três opções e só tem uma escolha. Então, qual é a pergunta que vocês irão fazer para um membro da família? Você gosta de melancia? Aí, para quem você perguntar, ele vai responder não, ou gosto, ou é minha fruta preferida. Ok? Então, são três opções. E ele só pode escolher uma. Essa atividade, nós já fizemos uma bem parecida com ela. Ok? No item B, você irá registrar, registre os dados obtidos da maneira que preferir. Digamos, você colocou aqui o nome Maria, que é um membro da sua família. Ela gosta de melancia. Então, igual, gosta. Lourdes, igual, minha fruta preferida. Certo? Ana, não gosta de melancia. E assim você vai fazendo. Tia Sajba, mas o item B, o espaço ele é curto. Não dá para mim fazer esse registro. Você pode fazer o registro no caderno de matemática, porque tem mais linha. O espaço é maior, tá certo, turma? Mas, se der para você apertar um pouquinho e realizar o registro dentro dessa tabelinha aqui, dentro dessa lacunazinha aqui, desse quadradinho, tá certo? Nessas lacunas aqui do item B, é bem viável. É bem melhor, tá certo? Seguindo, no item C, complete o gráfico para representar os dados obtidos nessa pesquisa. Nós temos aqui um gráfico, título do gráfico, quantidade de colegas que gostam ou não de melancia. Só que aqui será, quantidade de membros da família que gostam ou não de melancia. Então, nós temos aqui abaixo, ó, nessa linha horizontal, a opção. Três opções. Não gosta, gosta ou é a fruta preferida. Não pode repetir, certo? A mesma pessoa não pode votar duas vezes. Somente tem que escolher uma única opção. E aqui na linha vertical, a quantidade de alunos. Que no caso, não é, vocês irão realizar com a quantidade de membros da família, tá bom? Então, Tia Sádiva, na minha casa tem nove pessoas. Então, três. Disseram que não gostam. Então, você vai pintar três quadradinhos. Um exemplo. Estou dando, tá bom? Porque cada quadradinho representa uma unidade, representa uma pessoa, tá bom? Então, não gosta, três pessoas. Gosta, três pessoas que moram no mesmo ambiente familiar que eu. Gosta. Então, pinta da cor da sua preferência. E três disseram que é a fruta preferida. Então, três, seis, nove. Nove membros. Nove pessoas. Tia Sádiva, na minha família só tem quatro membros. Então, dois disseram que não gostam. Um disse que gostam. E o outro disse que é a fruta preferida. Então, você vai marcar. Tá bom? Ok? A fonte, você irá deixar registrado onde foi realizado essa pesquisa pra você deixar aqui atualizada dentro desse gráfico que foi construído por você. Então, a fonte pesquisa nos membros da família. Então, pesquisa realizada com os membros da família. Tá certo? É uma sugestão. Tá bom? Tiveram alguns alunos que fizeram essa atividade, né? Que essa atividade foi parecida com outras, com anteriores. Aí colocaram membros de uma família querida. A fonte, né? Então, assim, fica a critério da criança. Então, usem a criatividade, né? Claro que com a ajuda de um adulto, tá certo? Vocês irão realizar essa atividade com sucesso, ok? Tem a página 111, que vem pedindo, né? Está lá na agenda e vem pedindo pra que vocês realizem. Não é obrigatório a realização da página 111, tá certo? Porque aí vocês vão ter que ter a ajuda de um adulto pra poder confeccionar uma planilha usando o computador. Então, se o adulto estiver disponível a lhe ajudar, é viável, é possível, tá certo? E vocês podem realizar, tá bom? Mas a página 111, ela não é obrigatória. Ok, turma? Então, eu deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. E pra vocês, bons estudos, ok? E até o nosso próximo encontro, turma.